Mas aqui eu quero ver se eu estico uma bancada aqui para eu colocar os outros vasos, dar uma modificada aqui e assim que eu modificar eu mostro para vocês. Isso aqui vai sair, vou tirar tudo daqui, assim que eu fizer as bancadas eu tiro esse daqui, por quê? Porque quem chega meio-dia já começa a bater sombra e algumas plantas não estão desenvolvendo assim aqui, são plantas que gostam de pleno sol, de sol pleno e as pessoas ainda me perguntam, você cultiva em sol pleno? Sim, em sol pleno, aqui só pega o sol da manhã e quando chove, as plantas que estão mais lá no fundo, elas não molham, elas não pegam a chuva, então eu quero colocar elas aqui para que todas recebam a mesma quantidade de sol e de chuva. Primeiro a gente bagunça, depois a gente arruma. Então vamos arrumar. Agora vamos aqui, gente, olha só aonde tinha a minha prateleira, aí eu fiz essa bancada aqui e aqui no meio é onde eu disse para vocês que eu ia fazer talvez uma bancada também, aqui está, ó, uma bancada daqui até lá o final, olha só como ficou e a parte daqui do quintal eu deixei livre, deixa eu afastar aqui para vocês verem, olha aqui eu deixei livre, ó, lá está uma cadeira, meu pedestal que eu estava filmando, aqui está a Faísca, Faísca! Oi menina! E aqui está como ficou, eu vou passar um tour mais próximo para vocês estarem vendo, como ficou toda aqui, essas duas bancadas, aqui as bancadas das mais em recuperação, mudas, vai ficar mais aqui nessa bancada aqui. Lá dentro é a loja, que ainda está ainda para terminar de fazer a parte da loja, mas aqui a bancada eu já terminei. Olha só como ficou aqui a bancada. Vou fazer aqui uma caminhada aqui com vocês. Foi somente para tirar do chão. Então, eu ia comprar suporte, ia comprar tijolo, mais madeira para estar fazendo, mas não, gente, eu fiz tudo com coisas que eu já tinha aqui em casa, né, porque a gente sempre tem algumas coisinhas juntadas, né. Eu ganhei essas caixas de isopor aqui, essas caixas de isopor aqui eram de peixarias, então não tem utilidade mais por não dar contaminação nos peixes, então eles se desprezam. E eu ganhei essas caixas aqui, então eu tinha seis caixas dessas daqui, aí o que eu fiz? Eu virei as caixas de bruxo com tampa, né, para não ter perigo de crescer mato, ou dar alguma coisa embaixo delas, dentro delas. Então, eu coloquei, elas são cumpridas, elas pegam a bancada aqui inteira, são três tábuas de 30 que cabem nela. Então, eu coloquei cinco, e todas as madeiras que estavam naquela prateleira aqui, eu vim aqui e fui distribuindo. Então, ficou duas do lado de cá, duas de lá de lá, e uma no meio. Perdão, gente. Foram três tábuas de 3 metros aqui, e mais três tábuas de 3 metros dali para lá. E aqui em cima, mais uma de 3 metros. Então, são seis, sete tábuas de 3 metros que eu coloquei aqui. Então, aqui ficou assim. Aqui ainda vou fazer esse daqui ainda. Não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda. É muita coisa para fazer. Aqui eu deixei essa entradinha aqui, ó, para poder entrar aqui nessa parte. E aqui é o outro lado da bancada. Com plantas. Tem muitas plantas aqui que não pode pegar muito sol. Então, ele pega a sombra da manhã das plantas grandes que estão aqui, ó. E a tarde do sombrite aqui, do meu suculentário. Aqui eu coloquei as pequenininhas. Aqui estão todas as pequenininhas que estavam na prateleira, e mais algumas que estão aqui nas laterais. Elas estão todas aqui, ó. Foi todas agrupadas, mas cada uma no seu vaso. Olha essa aqui, que linda, gente. Até onde eu sei, essa aqui é uma híbrida da Laú. Então, até onde eu sei. Olha só aqui, essa daqui, na mexida aqui, ela caiu e quebrou. Olha só, mas nada que não conserte, né, gente? Não fique bem. Então, aqui, ó. E aqui é a outra entrada. Quem vem aqui do corredor, tem essa entrada aqui. Com esse panorama aqui. E aqui o quintal. Aqui eu agrupei todos os tocos que estavam no meio do caminho. Coloquei todos eles aqui, ó. Mais esses banquinhos com essas jardineiras. Aqui continua o meu chão de pedras, do mesmo jeito. Eu só tirei dois vasos aqui. Eu acrescentei a cadeira aqui. E mais a minha estatueta aqui. Então, tá assim. Olha só, tá dando florzinha nesse tapete verde. Olha que lindo. Como não tá sol, as folhinhas não estão, ó, com a borda. Porque ela fica assim, ó, com a bordinha. Olha lá, toda desenhada. Parece que foi pintada as bordinhas. Então, por conta de não estar fazendo muito sol, ela não está muito bem. Trabalhadinha as bordas. Aquela bancada que eu mostrei pra vocês num vídeo atrás aí. O que que aconteceu? As minhas gigantes, ou as plantas que estavam aqui, eu trouxe tudo pra cá. Por quê? Porque elas começaram a amarelar as folhas. Por isso que a gente tem, gente, que tá sempre observando, sempre de olho nas plantas. Todo dia tá olhando as plantas. Porque elas dão sinal. Se elas não gostam de um lugar, elas dão sinal. Entendeu? Então, tá sempre observando. Aqui ainda vou mexer. Eu vou colocar só, tipo, ou uma plantinha dessa aqui, ou a tostão. Eu vou ver ainda o que que eu vou fazer aqui, que eu vou tirar todas essas plantas daqui. Vou deixar só um verdinho aqui. Mais nada. Não vou deixar plantas mais aqui. Então, essa é a minha mudança aqui. Olha aqui, ficou totalmente livre. Agora, nós vamos nesse canto aqui. Aqui também eu fiz um agrupamento. Isso mais pra... Eu tenho um pé de goiaba aqui, ó. Ele está lotado de goiaba. Olha só. Só que é tudo goiaba bichada. Aí os passarinhos... Nem os passarinhos tá comendo. Aí, ó, ele cai tudo no chão. Acabou de cair aquela lá no chão. Então, ali eu tô tirando as plantas, porque cai tudo em cima das plantas. Eu perdi algumas plantas de ficar ali. Então, aqui eu agrupei também mais os tocos que estavam espalhados aqui. Isso aqui eu não consegui tirar do chão. Ele tá enraizado no chão. Aqui ele deu flor. Eu mostrei num vídeo aí a flor que ele deu. Agora, ó, olha só que lindo. Cheio de semente. Já colhi alguma semente. Eu vou mostrar pra vocês a semente. Como que é a semente desse daqui. Vou pegar ali. Olha só. A semente, ela é assim, ó. Olha lá. É só uma pelinha bem fininha. Parece uma seda com aquele pontinho. Deixa eu ver se eu pego uma aqui pra mostrar na forma da minha mão. Deixa eu ver. Olha lá. É isso aqui. É a semente desse. A semente dessa aqui é uma díquia. Não sei qual é a díquia essa. Aí ela soltou essa haste. E olha só. Cheia. Ainda tá cheia de semente. Eu vou colher toda essa semente aqui. Vamos tentar. Né? Não custa tentar. Então aqui, ó. Eu coloquei esse toco. Esse toco aqui encontraram no caminho aí. Me trouxeram pra mim. Vieram trazer aqui pra mim. Aquela cadeira. Ainda vou fazer alguma coisa com ela. Então aqui, olha. Eu coloquei uma casinha de passarinho. Olha só. Ainda não terminei de ajeitar aqui, viu? Ainda vou colocar mais um vazinho aqui. Não sei como que eu vou fazer pra colocar esse vazinho ali. Aqui continuou meu pneu. Então, as plantas, elas estão reagindo, graças a Deus. Tanto que vai até florir. Olha só. Elas estão reagindo, né? Quando você mexe com a raiz da planta, ela sofre um pouquinho e depois ela começa a reagir. Então, aqui eu coloquei essas plantinhas. Ali também eu fiz um arranjo com os tocos. Coloquei as minhas cestas e aquele arranjo meu ali. Aqui continua a mesma coisa. Só coloquei aquela mesinha que era no centro ali. Eu coloquei essa mesinha com essa planta aqui. Então, você olhando daqui, essa aqui é a visão que eu tenho agora do meu quintal. Lá a bancada, o carro de mão. Tive que colocar esse vaso fixo ali, porque ele é metade isopor. E a planta ficou pesada e ele cai. Então, eu estava sempre colocando com o toco em volta agora. Eu tive que colocar ele na... E assim está, ó. O meu jardim. Então, essa era a mudança que eu ia fazer. E a qualquer momento eu venho fazer o toco na bancada. E identificando cada planta minha, porque agora eu quero também identificar com plaquinhas as minhas plantas. Olha só. Está morrendo já. Já está finalizando. Mas, olha só. Deixa eu ver se foca. Olha só. Está lindo. Floriu. Ainda vem vindo mais floração aqui, ó. Aqui ainda tem mais floração. E aqui ainda tem mais floração. Então, vai estar vindo uma floração atrás do outro agora. Aqui na árvore eu fiz... Ai, deixa eu mostrar para vocês. Olha o que vai abrir de novo. Olha só o que vai abrir de novo. Esse daqui eu mexi nele. Eu acho que ele não vai abrir. E olha aqui. Então, eu acho que entre hoje ou amanhã à noite, abre esse arranjo. Essa flor noturna. Que é uma flor noturna, né? E assim, daqui eu fiz muitas mudas. Tenho bastante mudas para fazer. De algumas plantas minhas que eu tirei. Aqui ainda vou tirar. Ainda vai restar algumas mudas. E olhando assim. E é assim que ficou a minha bancada. Aqui no meu quintal. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que vocês acharam da minha nova arrumação aqui. E agora a gente vai estar fazendo aqui os vídeos para vocês. Dessa forma que está aqui. E lógico, daqui uns quatro meses, cinco meses, alguns dias, sei lá. A gente tem que... Quer mudar? A gente muda. Tá? A planta é nossa. A casa é nossa. Então, a gente faz... A vida é nossa. Então, a gente faz as mudanças que a gente quer. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!